Nova Manhã, Vida e Saúde, com o doutor Renato Kifuri. Doutor Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, toda segunda-feira aqui com a gente no Nova Manhã. Bom dia, doutor Renato. Temos novidade aí, amanhã começam a chegar as vacinas da Janssen e essa vacina, ela tá com prazo de validade bem em cima. Amanhã é dia 15, a gente vai ter uma semana mais ou menos aí pra vacinar, uma semana ou duas no máximo pra vacinar dentro do prazo de validade. É preciso se preocupar com isso, doutor Renato? Bom dia. Olá, Mauro. Bom dia, Adriana. Prazer falar com vocês aí, todo mundo aí que tá nos acompanhando no Nova Manhã. Olha, Mauro, a própria FDA, Agência Regulatória Americana, estendeu o prazo desse lote de vacinas até agosto. Ganhamos aí mais 15 dias, a Anvisa está avaliando, o que seria muito bom pra não termos tanta pressa, né, Mauro? Uma semana aí pra vacinar, pra utilização de 3 milhões de doses, realmente teremos que fazer um mutirão pra conseguir não perder essas doses. Concentrar o uso nas capitais, concentrar o uso nos grandes centros. A gente sabe que o Brasil é um país tão, de dimensões tão grandes, algumas vacinas levam 15 dias pra chegar ao seu destino, especialmente em regiões da Amazônia, regiões do Nordeste, onde esses centros de distribuição fazem com que a vacinação, com que as vacinas cheguem de maneira mais lenta. Então, nós vamos ter, sim, que abrir aí a vacinação pra população abaixo de 60 anos, como alguns municípios e estados já estão fazendo, e convocar essa população pra vacinar rapidamente. Essa é a grande vantagem desta vacina, que é uma vacina de dose única, né? Então, ela, em uma dose, só consegue já deixar protegido o indivíduo. O que ela tem de diferente, doutor Renato, pra ser dose única, em relação às outras vacinas? É, esse é um assunto bem interessante. Quando ela foi estudada, Adriana, ela foi estudada nos dois modelos, nos dois esquemas, com uma e com duas doses. Ela é muito semelhante à vacina, à primeira dose da vacina da Rússia, a vacina Sputnik. Ela utiliza, na sua formulação, um vetor, como utiliza também a vacina de Oxford, da AstraZeneca. Ela utiliza um adenovírus, que é um vírus diferente, pra levar um pedacinho do coronavírus pro nosso corpo. E aí sim, a gente produzir defesa ao entrar em contato. E o que eles perceberam é que esse tipo de adenovírus, nessa concentração, do jeito que essa vacina foi feita, ela, com uma dose, só dava uma resposta imunológica tão boa, dava uma proteção tão eficiente, que eles, quando compararam indivíduos que receberam duas doses com indivíduos que receberam somente uma dose nos estudos, e era que foram praticamente 40 mil indivíduos estudados nessa fase 3 de desenvolvimento. A resposta era muito semelhante, uma ou duas doses. E é óbvio, se você tem uma resposta quase igual, dando duas doses ou uma dose, o esquema de uma dose possibilita vacinarmos o dobro de pessoas, né, do que você ter a mesma quantidade de uma dose. A vacina dessa maneira foi licenciada na comunidade europeia, na África do Sul, nos Estados Unidos está sendo utilizada, no México, no Canadá e agora no Brasil também. Então, o Brasil recebe uma pequena quantidade, né, 3 milhões, mas são 3 milhões a mais de pessoas vacinadas, né, não são 1 milhão e meio, né, duas doses pra cada um, então, na verdade, 3 milhões de pessoas ganham aí sua proteção. Então, 28 dias, é importante destacar a proteção conferida por essa vacina, a melhor proteção dela é um mês depois da primeira dose, ou da dose única. Doutor Renato, a gente, é sempre bom a gente continuar alertando o pessoal, porque essa vacina da Janssen é uma vacina de dose única, mas a maioria das vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil é de duas doses. E ainda tem muita gente que não tomou a segunda dose, eu acho que vale a pena a gente voltar a alertar as pessoas do porquê que a gente precisa tomar a segunda dose da Coronavac, da Oxford-AstraZeneca, da vacina da Pfizer também. Por que que é tão importante a segunda dose, doutor Renato? Tem toda a razão, Mauro, acho que esse é um aspecto que traz, mais uma vez, uma campanha de vacinação muito diferente do que nós já estamos acostumados a fazer, né. A gente faz no país campanhas há mais de 20 anos, campanha de gripe com uma dose, a gente faz campanha de sarampo com uma dose, campanha de febre amarela com uma dose. Essa campanha da vacinação da Covid-19 veio com duas doses. Então muita gente está deixando de fazer a segunda dose, porque já está acostumado com as outras campanhas que é de dose única. Tomei a vacina, estou protegido, acabou, já fui lá, já cumpri meu papel. Quando na verdade não é assim, né, nas vacinas de coronavírus, são praticamente todas, essa vacina da Janssen é em uma, mas as outras três, Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, são vacinas em duas doses. Então a proteção só se completa quando o indivíduo termina a segunda dose. Uma dose não dá a proteção ideal sustentada que a gente precisa. E nós estamos aí com muita gente sem tomar a segunda dose. Ou porque esqueceu, ou porque já se sente protegido, ou porque teve reação, está com medo, né, tem gente aí que está com medo. Acha que eu tive febre e não quero mais. A Covid é muito mais grave, né, Mauro? Lembrar que tem uma febre um dia, um mal-estar, uma dor de cabeça, isso é comum nas vacinas e não atrapalha nada. Pode atrapalhar um dia a nossa vida, mas o benefício é muito grande. E a vacina agora que nós chegamos à Janssen, amanhã, é uma vacina que chega em uma dose, para trazer um pouco mais de confusão. Mas estamos aqui para esclarecer. A Janssen em uma dose, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca em duas doses. E isso vem anotado, né, no papelzinho que a pessoa recebe quando ela se vacina, isso vem anotado, se é uma dose, se é duas doses, é só conferir ali, né, doutor Renato? É, já vem marcado o seu retorno, a data de fazer, o seu cartão de vacina tem o seu agendamento. Quer uma dica? Põe no seu celular, põe ali a agenda, faz um... Entra na agenda do seu celular, quem não está habituado, põe lá e coloca um despertador, um alarme para tocar. Vai avisar você que está chegando a dose. A gente tem feito uma busca ativa, alguns municípios têm procurado quem são esses atrasados, mas dá muito trabalho para o governo, para os municípios, ficar procurando você, mandando e-mail, te ligando. Vamos ficar atentos, gente, a gente precisa se proteger. Tantos países do mundo, tantas pessoas do mundo, querendo muito essas vacinas. O brasileiro tem oportunidade, que tiver oportunidade de ser vacinado, tem que agradecer, porque é uma disputa mundial por essas doses pequenas. E quem tiver o privilégio de ser contemplado para receber as duas doses das vacinas, ou no caso da adiância em dose única, não deve perder essa oportunidade. A doença, infelizmente, continua fazendo 70 mil casos novos diários, 2 mil vítimas fatais todo dia. Não é brincadeira, não. Nós temos hoje uma ferramenta extremamente eficaz na sua prevenção. Se não souber mexer no celular, prega um cartaz na geladeira enorme, botando lá a data da sua vacinação. Celular, postiço de cartaz, vale tudo. Espalha pela casa. Doutor Renato, obrigado. Avisa o Luminópolis, né, para lembrar. Avisa o Luminópolis. Avisa o Luminópolis para lembrar a gente. Isso, é isso aí. Obrigado, doutor Renato. Até semana que vem. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Ótimo dia, ótima semana. Bom dia, bom dia.